Seja muito bem-vindo ao Autoclube Jornal. Estamos na Baja Porto Alegre 500. A maior prova de todo o terreno que decorre até sábado e que promete emoções fortes e muita competição. A Baja Porto Alegre 500 é a última prova do Campeonato de Portugal de TT e vai decidir alguns dos campeões. A edição deste ano da Baja Porto Alegre 500 promete muita competição e algumas decisões. Desde logo no Campeonato de Portugal de todo o terreno são quatro pilotos que chegam a Porto Alegre com aspirações a número um e qualquer um pode sair vencedor. Hélder Oliveira, João Ramos, Tiago Reis ou Pedro Ferreira? Nenhum deles foi ainda campeão, mas é de Porto Alegre que um deles cheirá com o título. Nas motos a Baja pode decidir o duelo entre António Maio e Mário Patrão. Já nos SSV, João Monteiro e Marcos Silva disputam o primeiro lugar do campeonato. Arnaldo Martins em quadro é que já tem o campeonato garantido. A prova do ACP conta este ano com 400 inscritos e novidades no percurso com passagem pelos concelhos de Chamusca e Sousel. O Centro de Porto Alegre acolheu ontem ao fim de tarde a cerimónia de partida da Baja. Foram muitas as pessoas que estiveram presentes no Jardim do Tarro para apoiar as equipas. Uma grande festa que marcou o arranque da maior e mais antiga prova de todo o terreno nacional. Hoje começou a competição que termina na noite de sábado. É uma prova aqui já mítica para nós, até inclusivamente. Ainda não percebo e não consigo compreender como é que já há tantos anos ainda não conseguimos ser a capital de todo o terreno em Porto Alegre. É o desporto motorizado. Gosto e já acompanho há muitos anos. Estou dentro e não tenho explicação. É o convívio entre as pessoas, dá muita agitação à cidade e de facto as pessoas adoram isso. É uma festa com os amigos, comos e bebes no campo. Por todo o mundo há motos todo o terreno e de enduro fabricadas em Portugal. A empresa AJP Motos fica em Lousada e recebeu o Autoclube Jornal. O negócio começou numa oficina de reparação e modificações de motos para enduro e todo o terreno. Depressa alargou horizontes e hoje exporta a maioria da produção para todo o mundo. Nós estamos virados mais para o todo o terreno, daí derivam depois as trailers e derivam também os supermotors e para já é o nosso foco principal, é motos todo o terreno e neste momento de competição. Do desenho à realidade demora quase um ano e meio para criar as peças e nascer uma moto de raiz. Começamos normalmente com papel branco, definimos antes do projeto, definimos o que é que nós queremos, qual é a direção, qual é o tipo de moto que nós vamos querer. Fazemos normalmente uma apresentação do protótipo quando achamos que o protótipo está definido, colhemos a opinião e estamos atentos à crítica, para depois, passado alguns meses, fica ali em maturação o projeto, até promoção de poder olhar com um olhar mais crítico sobre aquilo que nós fizemos, que às vezes a quente é muito difícil, portanto, estar a julgar se as coisas estão bem ou se estão mal. A partir daí, passamos para a fase da industrialização. A empresa produz motos de Enduro e todo o terreno, que podem também ser usadas no dia-a-dia. A competição está no ADN da fábrica, que não podia faltar à maior prova de TT nacional, a Baja Portalec 500. Os combustíveis têm novos símbolos, quando for abastecer gasolina ou gás óleo, têm em atenção as novas denominações europeias. E para gasolina, B para gás óleo. Há uma nova simbologia em todas as bombas de gasolina. Se abastece com gasolina sem chub 95 octanas, tem de escolher a bomba com o símbolo E5. Se optar por 98 octanas, a mangueira correspondente é a que está identificada com o símbolo E10. No gás óleo, a letra B domina todas as opções disponíveis. Já os produtos de petróleo gasoso têm siglas para cada um. H2, CNG, LPG ou LNG. Estas novas denominações vêm uniformizar a simbologia em toda a Europa e evitar que os consumidores se enganem no tipo de combustível. Resumindo, basta fixar que as gasolinas são precedidas pela letra E de etanol, e os gasóleos pela letra B de biodiesel. A única exceção será a do diesel parafínico, que, embora mantenha o símbolo quadrado dos gasóleos, será designado pelas letras XTL. Recordamos que a Baja Porto Alegre 500 decorre até sábado. Despedimos-nos com alguns dos melhores momentos do arranque da prova. Até a próxima. A Baja Porto Alegre 500 A Baja Porto Alegre 500 A Baja Porto Alegre 500